Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Helena de língua portuguesa, sou morena, cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana, estou usando uma blusa vermelha hoje e atrás de mim nós temos uma parede verde lisa, bem clarinha. Você já deve saber o que eu faço aqui, não? Venho convidar você a aprender um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Você aceita? Vamos? Um texto sempre transmite uma mensagem por meio de informações que podem ser de qualquer natureza. Na aula de hoje, nós focaremos nossa atenção nas informações que aparecem de forma explícita e naquelas que podem aparecer parafraseadas. Saber reconhecer essas informações é muito útil, tanto no entendimento de um texto e como também na realização de avaliações de interpretação textual. As informações explícitas são aquelas que estão escritas literalmente no texto. Elas estão claras, elas estão expressas no texto. E as informações parafraseadas? Há muito tempo, nós tínhamos um programa humorístico que se passava em uma sala de aula. Nesse programa, o professor fazia perguntas para os alunos. E quando um deles não sabia a resposta, tinha uma personagem que dava essa resposta certa e dizia, cochichando, fala diferente. E as informações parafraseadas têm exatamente essa ideia. Informações parafraseadas são aquelas que estão escritas de uma maneira diferente da que aparece expressa no texto. Informações parafraseadas são aquelas nas quais nós usamos palavras diferentes, mas nós mantemos a essência da informação. Vamos à leitura de um texto para nós podermos ampliar a nossa explicação. FUROS NO CÉU Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Essa história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Tudo era muito mágico. Assim, trocavam mexericos e gargalhadas, narrando histórias que as levaram longe, longe. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Assim, o infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. O céu, irado, da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Ai! Ui! O grito chamou a atenção das mulheres que olharam para o alto e disseram Vai chover! Diziam uma para a outra. Havia! 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 Recolhe o milho e o pilão! Parecia uma cantoria. Indignado, o céu resolveu ordenar em tom de autoridade. Toque alto, por favor! Atravesse portas e janelas. Chegue aos ouvidos da piladeiras, convidando-as a me olharem sobre as sete luas que as iluminam. Elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. O ritmo foi crescendo, 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 crescendo. O céu achou bonita aquela dança que alegrava seu universo. Mas nada podia mudar sua decisão de separar-se da terra. Ou subia, ou ficava todo furado. Foi subindo, 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 até chegar num lugar perfeito. Nem tão perto que alguém pudesse tocá-lo com a mão do pilão, nem tão alto que ninguém pudesse vê-lo. E não é que ele sentiu saudades do tum-tum, do tambor, do barulho dos grãos de pilão, das histórias das mulheres e de suas canções? Foi então que o céu teve a ideia de transformar os furos que as mulheres haviam feito em estrelas para que pudesse continuar espiando as coisas da terra. Assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas do céu, pontinhos luminosos no azul para iluminar a África. A partir de agora, nós localizaremos informações explícitas ou parafraseadas no texto. Vamos lá! Vamos reler esse parágrafo e responder as seguintes perguntas. Onde aconteceu essa história e para que as duas mulheres pegaram os seus pilões? Vamos à releitura. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Esta história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram os seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Tudo era muito mágico. Muito bem! Você já sabe quais são as respostas? Onde aconteceu essa história? Essa história aconteceu numa aldeia da África. Vamos agora à segunda pergunta. Para que as duas mulheres pegaram os seus pilões? As duas mulheres pegaram os seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Você percebeu que essas duas respostas estavam bem explícitas no texto? Ou seja, elas estavam bem claras? Vamos seguir com a nossa análise da mesma forma que fizemos anteriormente. Vamos ler a pergunta, reler o trecho do texto para localizarmos a resposta. Podemos? Então vamos! A pergunta é O que fez a mulher que estava bastante empolgada com a situação? Agora nós vamos reler o pequeno trecho do texto. Assim, trocavam mexericos e gargalhadas narrando histórias que as levaram longe, longe. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Muito bem! Vamos repetir a pergunta? O que fez a mulher que estava bastante empolgada com a situação? Você já sabe a resposta? Ah! Se você respondeu que a mulher levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu, você acertou. Mas você observou que, diferentemente das duas questões anteriores, essa pergunta estava parafraseada? No lugar de entusiasmada, a pergunta usou o termo bastante empolgada. E para substituir a expressão, a conversa foi utilizada outra expressão, a situação. Mas, ainda que a pergunta esteja parafraseada, para encontrá-la, nós só precisamos fazer uma leitura atenta do texto e buscar pelas pistas que o autor nos oferece. Vamos a mais uma pergunta. O que os pilões das mulheres fizeram com o céu? Vamos reler o trecho para nós localizarmos a resposta para essa pergunta. Vamos lá! Assim, o infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. O céu, irado da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Ai! Ui! O grito chamou a atenção das mulheres que olharam para o alto e disseram. Vai chover! Diziam uma para a outra. Havia! 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 Recolhe o milho e o pilão. Muito bem! Você já conseguiu localizar a resposta para a pergunta o que os pilões das mulheres fizeram com o céu? Já? Então, vamos lá! Ah! Os pilões iam transformando o céu numa grande peneira. Muito bem! Agora eu lhe pergunto. Essa informação que nós acabamos de localizar é explícita ou é parafraseada? O que você acha? A informação está clara no texto ou ela está escrita de forma diferente? Ah! Muito bem! Ela é uma informação explícita porque ela está de forma clara no texto. Nesse trecho que nós acabamos de ler, nós temos mais uma pergunta para responder. Vamos lá? O que o céu fez ao sentir raiva? Você já sabe qual é a resposta? Muito bem! O céu, irado da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Aí! O céu, irá! O céu, irá! O céu, irá! Muito bem! Agora eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Essa informação que nós acabamos de localizar é explícita ou é parafraseada? A informação está clara no texto ou ela está escrita de forma diferente da pergunta? Ah! Isso mesmo! Ela é uma informação parafraseada porque no lugar de eu usar o termo irado na minha pergunta, eu usei a expressão sentir raiva. Você conseguiu perceber que a essência da pergunta é a mesma apesar de eu ter usado outras palavras? Ah! Ótimo! Você é realmente fantástico! Parabéns! Nosso encontro está chegando ao fim e agora é o momento da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos a localizar em um texto informações que estão explícitas ou informações que estão parafraseadas. Nós vimos também que as informações explícitas são aquelas que estão claras no texto. Elas estão expressas no texto. Já as informações parafraseadas são aquelas que aparecem com palavras diferentes, mas com a mesma natureza, com o mesmo sentido. O que muda são só as palavras. Nós precisamos estar um pouquinho mais atentos às pistas que o autor nos oferece. Chegamos ao momento do desafio da nossa aula e agora é com você! Leia o texto abaixo e responda o que o personagem do mini-conto comprou para tentar saciar a sua fome. Chegamos ao fim de mais um encontro. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e espero ver você na próxima aula! Tchau!